O interessante, Gabriel, é que sempre que a gente vai remunerar o vendedor, não é um modelo possível para todas as empresas, eu entendo muito dessa realidade, às vezes a empresa não pode, por exemplo, mas o ideal para motivar o vendedor é você pagar um salário fixo alto para o vendedor, um salário, vamos falar que ele ganha R$1.000 de salário fixo e mais R$4.000 de comissão, você paga R$5.000 direto para ele, porque você gera essa segurança financeira e a partir desse momento ele tem condições para dar o seu melhor no trabalho, não é toda empresa que consegue aplicar isso, não está dentro da realidade de todas, mas o ideal é isso, essa estratégia é o que a Apple usa, por exemplo, a Apple não paga comissão para nenhum vendedor na loja da Apple, a DePascoal, aqui empresa brasileira, também parou de pagar comissão lá em 2007, se eu não me engano, parou de pagar comissão, bateu o recorde histórico de faturamento, mais de 60 anos da empresa sem comissão, a GlaxoSmithKline, nos Estados Unidos, não paga comissão, tem algumas empresas que estão entrando agora nesse sistema de remuneração, estão acolhendo resultados espetaculares, porque de vez em quando dá um dinheirinho, porque depois a pessoa vai lá e incorpora aquele dinheirinho, ela já acha que é o salário dela, e no mês que ela não ganha, ela já não performa bem, o ser humano é um bichinho complicado de se lidar, e até porque todo incentivo financeiro, depois de dar aquela incentivada a mais, na pessoa trapacear, burlar a meta, coisas que a gente sabe que o ser humano, todo mundo quer ser honesto e etc., mas quando a gente tem a oportunidade de trapacear, principalmente quando tem um valor financeiro envolvido, as pessoas trapaceiam, tem muitos estudos sobre isso, da Francesca Dino, da Harvard, do Dan Ariely, da Duke, quando as pessoas têm a oportunidade de trapacear, mesmo que elas sejam alunos da Harvard, do MIT, da Stanford, de famílias riquíssimas, com ótimos princípios, as pessoas trapaceiam. Então sempre que o valor financeiro está envolvido, a gente corre o risco de fazer alguma coisa que o nosso cliente não vai gostar, o vendedor vai embora da empresa, a gente fica com o pepino lá, a nossa reputação fica manchada, a da empresa, o vendedor ele troca de emprego, então isso é complicado, nunca envolver nenhum tipo de valor financeiro como premiação. E quanto à questão da experiência em si, o legal é você fazer algumas coisas que o vendedor não está acostumado a fazer, você levar ele, por exemplo, para uma viagem, como você estava falando, uma viagem para Maceió, uma viagem para o Nordeste, não dá para você fazer isso toda hora, mas vamos falar, uma vez por ano você consegue premiar as pessoas com o prêmio mais legal. Você dá uma entrada de cinema, por exemplo, uma experiência que nem todo mundo consegue lá, você, a tua esposa, teus dois filhos, você vai gastar quanto no cinema? Será que as pessoas têm esse dinheiro realmente para gastar com esse lazer? Eu proporcionar isso é legal, proporcionar um jantar, por exemplo, num restaurante bacana, obviamente onde o vendedor se sinta bem, porque às vezes a gente quer colocar em um ambiente, não se sente bem aí, não gera uma experiência para ele, algum tipo de passeio, principalmente prêmios que envolvam a família, porque eu ir sozinho para Paris é muito legal, mas eu quando estou com a minha esposa em Paris ou com meus filhos em Paris, é outra experiência, as experiências que a gente vive em conjunto são muito mais positivas para a nossa motivação do que as experiências que a gente vive sozinho. E o interessante de premiação para a equipe de vendas também é que quando uma meta é uma meta global, a premiação também tem que ser global. Bateu a meta da empresa, todo mundo ganha a premiação. Não bateu a meta da empresa, ninguém ganha a meta da premiação. Lembra que você quer mandar o teu recado, né? A empresa, a equipe é mais importante do que o indivíduo aqui. A gente tem que ajudar um ou outro para bater a meta dentro dessa empresa. Então, ou todo mundo ganha ou ninguém ganha, e o prêmio interessante é... também que seja essa experiência, e prêmio igual para todo mundo. Todo mundo ganha o mesmo prêmio. Não pode ser, ah, o primeiro lugar ganha tal, o segundo ganha tal prêmio, e o terceiro ganha tal. Por quê? Porque a gente gera desunião quando a gente dá prêmios diferentes para as pessoas. Umas são os vencedores, outros são os mais ou menos, e os outros são os perdedores, né? Isso danifica o laço, né? A afetividade e a amizade dentro do ambiente de trabalho. Isso danifica um monte, realmente, o ambiente de vendas. E a amizade